É uma alegria, é uma honra estar participando deste encontro na presença de tanta gente ilustre e mais ainda que entende tão mais deste assunto do que eu, num momento tão importante para as nossas empresas e nosso país. Pensando bem, minhas credenciais para falar de convergência são impecáveis. Há cerca de uma década, temendo ser acusado no futuro de ter sido um obstinado discípulo de Gutenberg que condenou sua empresa a persistir no caminho da palavra impressa enquanto o mundo virava cada vez mais eletrônico, eu resolvi que a Abril precisava mergulhar no meio que se mexesse e fizesse barulho. Assim, fundamos a TVA para sermos os pioneiros do setor de televisão por assinaturas que até então, por uma miríada de razões, não existia no Brasil. Qual não foi a minha surpresa, poucos anos depois, descobri que não tínhamos entrado no admirável mundo novo da TV, da TV por assinaturas, mas sim no ciclone das telecomunicações e da convergência digital, onde a complexidade e a velocidade das mudanças e o preço das fichas necessárias para entrar no jogo eram extraordinariamente maiores do que no passado remoto do início da década de 90, quando a telefonia era telefonia, televisão era televisão, rádio era rádio, jornal era jornal, assinatura era assinatura e a internet sequer existia. Mas eim-nos aqui, em pleno novo milênio, com a convergência de todos os meios de comunicação ocorrendo num ritmo cada vez mais frenético. A internet transformando o planeta, a telefonia crescendo a olhos vistos, e o outro hora tranquilo segmento da televisão por assinaturas, sendo sacudido pela disponibilidade de centenas de canais e satélites em órbita geoestacionária a 40 mil quilômetros deste ponto em que nós encontramos. Tudo isso complicado pelo fato de tantos meios como as empresas estarem se agarrando, abraçando, entrelaçando e fundindo a cada dia. Então, o que é que um pobre discípulo do velho Gutenberg pode ousar opinar a respeito perante um auditório de tantas autoridades e doutores no assunto? Talvez algumas rápidas reflexões. Antes de mais nada, que o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso está de parabéns pelo caminho trilhado na direção da privatização, de mais concorrência, da busca de transparência, da criação de uma agência reguladora modelo como a Anatel, liderada pelo seu extraordinário primeiro presidente, Renato Navarro Guerreiro, que tem feito o possível e o impossível para manter o campo de jogo nivelado. Em seguida, o reconhecimento de que a internet é certamente a criação mais revolucionária desde a invenção dos tipos móveis em meados do século XV. Pois, muito além de ser uma fonte de renda para as telefônicas, uma alegria até agora para os seus investidores, e um interessante novo lugar para começar a anunciar e vender coisas, ele está, nada mais, nada menos, mudando o mundo, eliminando barreiras geográficas e nacionais, unificando o planeta, colocando todos em contato com todos, tornando as empresas mais eficientes, abaixando preços e custos, e talvez, sobretudo, fortalecendo o indivíduo, o direito da livre manifestação, o fluxo livre da informação e ideias, e, consequentemente, a liberdade e a democracia. Do ponto de vista dos meios de comunicação clássicos, quero apenas dizer que, em minha opinião, a internet não deve ser considerada uma nova concorrente, mas, sim, um extraordinário complemento que permite estender o nosso alcance, oferecer mais serviços, manter nossos leitores mais atualizados e aumentar o intercâmbio entre os veículos e seu público. Como poderia, por exemplo, um jornal sem acesso à internet oferecer aos seus leitores a oportunidade de debater questões com seus redatores? Como poderia ver o leitor os apartamentos que quer alugar ou pesquisar edições anteriores? Como poderia, a uma de vista semanal, lhe contar o que está acontecendo agora, de manhã? Como poderia fazer pesquisas constantes entre seus leitores, ou lhes permitir comprar aquela bolsa, aquela panela, aquele celular, ou livro, ou disco, ou computador, sem levantar da sua cadeira? Mas qual é o grande desafio disso tudo? é transformar o célebre digital divide, a divisão entre os que têm e os que não têm acesso às maravilhas da convergência digital, numa digital opportunity. A possibilidade de utilizar este novo acesso a todos os filmes, livros, músicas, enciclopédias, espetáculos, lugares, povos, línguas, conhecimento e ideias do nosso planeta, para ajudar a eliminar, ou pelo menos reduzir, os terríveis desníveis que hoje assolam boa parte da humanidade. Como? Utilizando a tecnologia, os computadores, os televisores, os celulares, as fibras óticas, que acessam a internet para informar e educar, além de divertir. Para informar e divertir e educar centenas de milhões de pessoas que hoje vivem completamente afastados de tudo que estamos aqui para discutir. Apenas, por exemplo, segundo o último censo escolar do MEC, há 63 mil escolas no Brasil, 63 mil, um terço do total de escolas ainda sem eletricidade. Apenas 4% das nossas 200 mil escolas tem laboratórios de informática, 4%. E menos de 3% de todas as escolas do país tem acesso ao internet hoje. E destas, dois terços são escolas particulares. ou seja, 5 ou 6 mil escolas, 2 mil públicas. Apesar dos esforços hercúleos feitos nos últimos cinco anos, apesar das 60 mil escolas já equipadas com antenas parabólicas, televisores e videocassetes, Apesar dos 30 mil computadores já instalados em 6 mil escolas, a esmagadora maioria das cerca de 50 milhões de crianças matriculadas nas escolas brasileiras, sem falar dos seus pais, ainda não tem qualquer acesso aos sites, portais, mecanismos de busca e interatividade que a internet poderia lhe oferecer. A oportunidade está justamente nisto. Se dedicarmos uma parte relativamente pequena dos enormes recursos reunidos aqui nesta sala em Cabo Santo Agostinho hoje, poderemos não apenas melhorar dramaticamente a qualidade da educação que estas crianças recebem, mas, mais importante e simultaneamente, utilizar o grande atalho que a tecnologia nos oferece para preparar cidadãos e trabalhadores mais conscientes e mais produtivos. para acelerar o desenvolvimento do país, para contribuir para a redução dos terríveis desequilíbrios que envergonham, atrasam, imaculam o nosso potencialmente tão maravilhoso Brasil. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos